A proposta, o TSE proibiu o transporte de armas e munições durante as eleições. O repórter Afonso Marangones está em Brasília e tem os detalhes agora ao vivo. Boa noite, Afonso. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. Pois é, exatamente. Essa decisão foi tomada mais cedo por unanimidade aqui no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Essa medida, então, vale para as 24 horas antes e as 24 horas posteriores às eleições deste domingo. Bom, a medida vale para os CAQs, que são caçadores, atiradores e colecionadores. Portanto, a decisão é de que não poderá haver transporte de armas e munições. E a gente lembra, né, Laerte, que a corte aqui, o TSE, já decidiu restringir também outras medidas em relação às armas. Não será permitido, então, o porte de armas nas proximidades das zonas eleitorais e também das regiões que servem à justiça eleitoral. Portanto, uma medida anterior, agora ampliada em relação aos CAQs. Isso vem de apelos feitos ao ministro Alexandre de Moraes para que fossem fechados os clubes de tiro nos dias das eleições. Mas a decisão foi, portanto, para não permitir o transporte de armas e munições. E a decisão vem na esteira, né, de garantir, de ser mais uma ferramenta para dar tranquilidade ao eleitor que vai votar neste domingo e evitar qualquer tipo de violência. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fonte.